Música 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 Rita, Rita Música Planeta Terra chamando, hello? Nossa, tava numa viagem aqui Ai, pela sua cara até já sei quem era seu companheiro de viagem Bernardo Oliveira Eu tava dando essa bandeira toda. Sorte sua que ele não tá aqui, né? Senão a baba ia tá escorrendo pela boca. Eu tava babando mesmo. Nossa a gente tava na maior viagem num balão lindo. Aquele balão dele, sabe? Ih, balão colorido, céu azul, sol amarelo, cores típicas de paixonite aguda Ai, o que eu faço, Maria Cláudia? O que você faz eu não sei, mas você vai ter que ser ousada Ai, será? Música 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 Música